O atacante Vinícius negou qualquer acerto com o Bahia, disse que o empresário dele está fora do país, que ele não foi procurado. Pois é, quebou o silêncio do atacante do Timba, que a notícia é que ele já tinha acertado com o Bahia. Mas o jogador desmente, aliás eu vou colocar as palavras do Vinícius, a entrevista dele aqui no canal para a torcida alvirrubra. Olha, o Náutico já tinha contratado o equatoriano, o Jacó Moridio, ou Murilo, como você queira, e também o Júnior Tavares. E ainda está no mercado para reforçar mais ainda esse time do Náutico. O Náutico tem dois jogos só na de casa, contra a equipe do Vila Nova na sexta-feira e depois contra o Botafogo. São dois jogos muito difíceis, mas o Timba é um Timba. Tem que voltar a jogar bola, ainda tem jogadores num período de transição, como o Caio Dantas. Enfim, o esquema do Marcelo Xambusca. Vamos ver o time do Náutico nessa competição a partir de agora, com jogos altamente difíceis e fora de casa, hein, galera? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Já chega, já dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos. Todo dia tem vídeo, todo dia para você ter informação aqui no canal. Tem lives e tem os programas que a gente apresenta na TV Guararapos, Record TV. A gente posta aqui também no canal. Então, galera, fala para todo mundo. Youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. A gente fazendo nesse mês de setembro três anos aqui no canal. Olha, eu vou começar logo com essa notícia realmente, né? O atacante Vinícius, que é um dos destaques do time. Aliás, fez parte do quarteto mágico da equipe. É um dos artilheiros, é capitão. Enfim, o Vinícius, vocês sabem muito bem, até a gente falou aqui no canal, que a informação era inclusive do Renato Barros, jornalista Renato Barros, que o Vinícius tinha acertado com a equipe do Bahia. Um pré-contrato que no final do ano ele iria para o Bahia. Essa foi a informação que circulou nas redes sociais, enfim, nos órgãos de imprensa também. E a gente acabou comentando esse assunto aqui. Só que o Vinícius não falou nada, ficou a semana inteira sem falar nada. E, óbvio, a notícia ficou realmente confirmada. E aí todo mundo achou que realmente estava certo. E o Vinícius, nessa quarta-feira, quebrou o silêncio e foi para a entrevista coletiva. Primeiro ele falou, aliás, eu vou colocar as três perguntas aqui no ar. Primeiro ele falou sobre o incômodo de não estar fazendo gols. Vamos ver o Vinícius aí. Incomoda, incomoda sim, pelo fato de a gente ter começado a temporada muito bem, em questão de estar matando o jogo rápido, de estar fazendo os gols, de estar facilitando os jogos mais rápidos. Claro que estamos em uma das competições mais difíceis do país, que é a Série B, considerada também a Série B mais difícil de todos os tempos, mas mesmo assim incomoda. Eu, graças a Deus, estou continuando fazendo um bom papel, mas também a gente não pode esquecer que nós perdemos grandes jogadores. É diferente a adaptação dos outros jogadores que vêm entrando. É um pouco diferente, é um pouco mais difícil você encaixar o time da maneira que estava encaixado. Nós já estávamos jogando desde o final da outra Série B, com o mesmo padrão de ataque, com o mesmo padrão de time. Você acaba mexendo no time, acaba perdendo jogadores, como o caso do Eric, do Kiesa por lesão. É um pouco complicado, mas nós estamos trabalhando muito forte para o mais rápido possível resolver esse problema. A segunda pergunta na coletiva, ele falou sobre os jogadores que estão chegando. No caso, o Jacó, o Muridio, que é do Equador, atacante de ponta, e também sobre o Júnior Tavares. Bom, a única coisa que eu posso falar é desejar boa sorte. Esse grupo é muito bom, está de braços abertos sempre, e que eles venham para somar e que a gente possa juntos alcançar o nosso objetivo. E a terceira pergunta, que foi a mais importante nesse momento, sobre o acerto dele com o Bahia, para que ele pudesse jogar no Bahia no próximo ano e estaria se despedindo da equipe do Clube Náutica Paris. Vamos ver o que ele falou. Ficou um pouco desencontrado, porque as duas pessoas que podem responder essa pergunta sou eu e o meu empresário, que resolve tudo para mim. E soltaram uma notícia e esqueceram de contatar a mim e o meu empresário. Não assinei nada, não recebi nada do Bahia. O meu empresário está fora do país, deve estar chegando agora. Ele não me ligou, não falou nada para mim sobre isso. E, para deixar claro, não assinei nada, não tenho nada com nenhum clube para ano que vem. Pelo contrário, o meu único foco é a Série B pelo Náutico. Sempre deixei muito claro isso. Meu foco é sempre o próximo jogo. E o foco maior é o acesso com o Náutico. Então, para ficar bem claro, não assinei nada, não acertei nada e não recebi nada. Muito bem. Muito obrigado, então, o pessoal da assessoria do Náutico, que nos enviou a entrevista, a entrevista coletiva do Vinícius, atacante do Náutico. E ele deixou claro aí que o empresário está fora do país, que ele não foi procurado, que ele não foi sondado, que ele não sabe de nada. Enfim, vamos aguardar os próximos capítulos, mas essa é uma notícia que dá uma tranquilidade ao torcedor do Náutico. Desse time, Jean Carlos e Vinícius são protagonistas. São jogadores que fazem a diferença. E o importante é que ele está focado nessa Série B, focado para o Náutico voltar à Série A. E isso é muito importante nesse momento. Afinal de contas, a gente sabe que o Náutico está passando por um período de transição. Aliás, esse período de transição está demorando muito. O Náutico foi bem no jogo contra a equipe do CSA, ganhou, mas dois jogos em casa acabou deixando a desejar, contra o Vitória e contra o Guarani. E agora tem dois jogos só de casa, contra o Vila Nova e contra o Botafogo, que é um time hoje que está no G4 e estão investindo dinheiro lá no Botafogo, reforços, enfim. Tudo com tratação de peso para que o time possa subir para a Série A novamente. E é um dos sérios candidatos, sem sombra de dúvidas, pela história da estrela solitária do Botafogo. Mas o Náutico tem camisa, tem história. E o Náutico foi bem nesse começo de competição até a 14ª rodada. E precisa voltar a esse patamar. Aliás, tem jogadores que estão chegando e que têm qualidade. O Álvaro, por exemplo, que teve uma recuperação, uma importante recuperação, é um atacante, ajudou o Náutico na Série C, foi artilheiro do time, destaque. Então, está voltando também. É outra opção para o técnico Marcelo Chamusca. Aliás, ele vai ter que definir essas estratégias. Está chegando, aliás, já chegou. O Júnior Tavares já treinou, inclusive. O Jacó Murillo, que é o atacante de beirada. O Jacó Murillo, como você queira. E o Náutico está em busca de outros reforços. Mas o mais importante é que ele possa encaixar esse time. O Marcelo encaixando esse time do Náutico, o Náutico realmente vai dar jogo ao torcedor. E aí, novamente, voltar a ter uma intensidade, a ter uma marcação alta, a ter uma transição rápida, a fazer uma recomposição de marcação. Muita gente, inclusive, que eu conheço, amigos, inclusive, está indicando bastante o Hereda. Tem até torcedor aqui no canal que geralmente deixa o comentário. Eu leio os comentários aqui, Roberto. O Náutico foram dois gols em cima do Hereda. O Hereda vem jogando há bastante tempo e hoje não tem o substituto à altura também. Quando ele se conturne, quem vai para a lado direita é o Brian, que sai da aula esquerda. Enfim, é uma estratégia para cobrir a lateral direita do Hereda. Então, precisa também de reforço nessa posição. para ter até um descanso para o jogador. Porque o jogador, às vezes, treina tanto, joga tanto, que ele, às vezes, cai de rendimento e não é quase que percebido pela comissão técnica. Então, é importante esse detalhe de contratar e contratar jogadores de qualidade para que o Náutico possa continuar crescendo, continuar buscando o seu objetivo, que é voltar a se aliar. Agora, sempre a gente diz que não adianta você bater e voltar. Você sobe e desce. Não adianta. Você tem que ter uma estrutura boa de uma equipe, que você possa manter essa equipe, que você possa reforçar essa equipe para uma Série A, que é o fundamental. Tem jogador, claro, se fizer um balanço no time do Náutico, muitos jogadores não têm condição de jogar uma Série A. Não tem. Acho que 70% dos jogadores que estão aí não têm condição de jogar uma Série A. E o Náutico tem que fazer um time para a Série A caso venha a subir. A gente espera que isso aconteça e que o Timba realmente possa voltar para a primeira divisão do futebol brasileiro. Esquece o like, hein, galera? Aqui, ó. O joinha, joinha, que é muito importante. Fala para todo mundo do canal. Escreve aqui o seu comentário se você concorda ou não concorda. O que você achou, inclusive, da entrevista do atacante Vinícius. Então, ó. Fica aqui o convite, galera. Tá bom? Esse é o nosso canal. Mas, ó. O like, o like. Obrigado. Fica na paz. Fica com Deus. Um grande abraço. Fica com Deus.